Eu amo o Gino, acima de tudo nessa vida. Dona Bárbara, vem. Sente se ele vem. Vamos. Eu não podia perder o meu marido pra Helena. E a mim que ele ama, vai amar sempre. Na noite do noivado, assim que eu cheguei à festa, a Alice me contou que o barão estava querendo falar com ela sobre um assunto sério. Eu fiquei com medo. Fui procurá-lo, desconfiada sobre o que ele tinha descoberto e queria conversar com a Alice. Barão? Barão? Estou incomodando? A festa está linda, barão. Não vai descer? Convidados ilustres? Noivado do seu filho? Tenho muitas razões pra não estar pensando em festa. Ah, a Alice me contou que o senhor está querendo conversar com ela. Sei como gosta de minha filha. O carinho é que tem pela Alice. A senhora sabe o que é isso aqui? Um remedinho. Talvez alguma coisa mais forte? A senhora não sabe o que é? Eu não estou entendendo. A casa cheia de gente. Uma recepção linda. Por que falar em remédio? Há alguém doente na casa? A dona Estera ainda não desceu? Esse frasco estava com meu amigo Castro Rebelo. Morreu essa tarde. Foi levado daqui pelo doutor Xavier. Nos remédios de Helena. Mas por que essas recordações tão tristes numa hora tão festiva? Tome um gole de vinho, barão. Vai reanimá-lo. Tomei, senhora. Eu pego outro no corredor. Os escravos não param de servir. Festa farta mesmo. E então brindaremos a felicidade dos noivos. Tome, barão. Então eu estava certo. Eu tinha razão em querer conversar com Alice. A senhora mandou envenenar Helena. E eu vou falar para a polícia. Já! Vai, isso não vai mesmo. Não depois de todo o esforço que eu fiz. Louca! Só se uma grande paixão pode ser considerada loucura. Acha que eu ia perder o meu marido para uma mulher que o desprezou porque era pobre? Eu ajudei muito o meu marido. Até mesmo sem que ele soubesse. O Igino começou a enriquecer por minha causa. Um sócio de quem ele não gostava. Ao contrário do senhor. Aceitou o vinho que eu lhe ofereci. Mais educado que o senhor. Tomaram o meu vinho também. Uma costureira por quem o Igino queria me trocar. E uma vendedorazinha de loja de unhas sujas que... A paronesa Helena. O doutor Xavier descobriu que a Luzia deu a ela o remedinho que eu mandei. Mas felizmente o Vitório me avisou a tempo. E eu pude oferecer ao doutor um vinhozinho. Educado também. Não recusou. Só errei mesmo em me confessar ao padre Olinto. Não que ele fosse revelar os segredos do confessionário, não. Mas começou a me pressionar. Queria que eu me delatasse. Que eu me lhe entregasse. Felizmente, não era homem de recusar uma bebidinha. Amabilíssimo. Educadíssimo. Não me obrigou a tocar em arma de fogo. Ao contrário do senhor. Não faça isso. Não faça isso. Larga essa arma. É a primeira vez na minha vida. É a segunda vez que. Tem um... Eu te Parrot